Música Moradores e panelas no agresso de Pernambuco fecharam a rodovia BR-104 na manhã de hoje. Eles fizeram um protesto para pedir ações de emergência que garantam o abastecimento de água na cidade. Há pontos da região onde não chega água nas torneiras há 45 dias. Se aqui na região metropolitana é difícil, imagina no Agreste, no Sertão, 45 dias sem água. O protesto foi organizado por causa do não cumprimento de alguns itens acordados durante uma audiência pública, que foi realizada no dia 19 de fevereiro, quando representantes da Compesa teriam se comprometido em fornecer à população paliativos, enquanto o abastecimento não é normalizado. Segundo a população, a Compesa prometeu colocar chafarizes em pontos estratégicos da cidade e carros pipa, onde esses chafarizes não poderiam abastecer. E se comprometeu também a dar início à construção de uma adutora com a barragem São Sebastião. Por conta da mobilização, um grande congestionamento foi formado. Os manifestantes disseram que só liberariam a rodovia após a chegada de um representante da Casa Civil. A Casa Civil informou que os moradores que pediram o representante do órgão não solicitaram formalmente o pedido. A Compesa confirmou que a barragem de São Sebastião, que abastece o município de Panelas, está seca, completamente seca. De acordo com a companhia, os chafarizes públicos já estão sendo instalados na cidade. E o abastecimento também será feito com carros pipa. Em relação à obra da barragem de Patameiro, a Compesa informou que está em processo de licitação, mas como a barragem está numa área privada, ainda está sendo esperada a autorização do proprietário para que o serviço seja iniciado. Quer dizer então que enquanto isso, o povo vai morrendo de sede, né? Que é essa imagem que nós temos do Sertão, do Agreste, da Zona da Mata, do Estado. Todo mundo sabe que estamos vivendo dias terríveis. Uma das piores secas no Nordeste. Mas esse sofrimento por falta d'água não é justificável, não. Há mais de 10 anos que se fala na construção dessa barragem para abastecer esse e outros municípios. E só agora a Compesa vem informar que a obra está em processo de licitação e tem mais. Depende da autorização do dono do terreno para que depois da licitação a obra seja iniciada. É lamentável a forma que a população está sendo tratada nesse estado pela Compesa. Você é testemunha dos casos de desabastecimento de água em todos os lugares do Estado sem que ninguém se pronuncie ou tome uma atitude de vergonha para ao menos minimizar os efeitos da estiagem. Todo mundo sabe que estiagem no Nordeste não é novidade não, gente. Todos os anos temos problemas com a seca, lavouras destruídas. Está aí, ó. Gado morrendo. Frentes de trabalhos fechadas. É isso que a gente vê. O que vemos na realidade são muitos discursos políticos vazios de gente descomprometida com a sociedade sofrida e que espera todo dia por uma solução que nunca chega. Nunca! E essa é a minha indignação. E essa é a minha indignação.